Oi, gente! Aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai falar de um livro. From Blood and Nash, da Jennifer L. Armentrow. Então, esse livro aqui foi me recomendado, basicamente, por todo mundo do book Twitter. Porque todo mundo baba nesse livro, cadela nesse livro. E eu falei, ué, por que não dar uma chance? Disclaimer aqui, esse livro vai ser lançado aqui no Brasil, já foi confirmado pela galera Record. Eu só não sei a data, especificamente, de previsão de lançamento. Mas, conforme eu for sabendo, eu vou mandando pra vocês, tanto no Instagram quanto no Twitter. Esse livro conta a história da Poppy, que é uma maiden, ela é uma donzela. Nesse caso específico, uma donzela, ela, a Poppy, de fato, foi escolhida pelos deuses pra ser, assim, uma... pra fazer a diferença, vamos dizer assim. Ela foi escolhida pra mudar o mundo. Aí, beleza. A Poppy, ela é órfã. E ela foi criada pelo chefe da guarda. E a Poppy, ela tem um poder, justamente por ter sido escolhida pelos deuses, ela tem um poder. Que ela consegue sentir a dor das pessoas. Ela consegue liberar... É como se fosse um... Não é um sexto sentido, mas é como se fosse... Realmente, ela consegue sentir a dor de quem tá em volta dela. E ela tá tentando controlar isso, às vezes escapa do controle dela, mas enfim. E junto com esse poder, ela também tem o poder de amenizar essa dor. Então, só deixando bem claro, ela por ser a donzela, por ser a escolhida dos deuses, ela é muito limitada de escolha, muito limitada do que ela pode ou não fazer. Ela não mostra o rosto dela, ela não pode conversar com outras damas, damas em espera, que é quando elas estão esperando pra casar, enfim. Ela não pode ter contato com outras pessoas. Ela usa uma máscara e um... Todo um aparato, assim, que cobre o cabelo dela. Metade do rosto dela só parece, tipo, a boca dela. E... Ah, tem tudo bem. Só que assim, como qualquer rebeldezinha, ela não gosta dessas ordens que ela recebe, de ficar realmente... Ela entende isso dela ser escolhida e que ela precisa fazer isso, só que ela não aceita. Então, ela é meio rebeldezinha. Às vezes, ela sai do castelo. E uma dessas vezes, ela vai pra uma taverna. É... E ali, ela conhece o Hulk, que é um guarda ali, faz parte do exército ali. E tudo bem, tudo bem. Até tudo bem. Aí... Isso é o primeiro capítulo, gente, pelo amor de Deus. E aí... A partir disso, ela fica, nossa, vou ser rebelde, vou sair do palácio. E ela sempre fez isso. Só que um dos destaques desse momento, é que, tipo assim, existe uma muralha nesse universo criado pela Jennifer. E essa muralha separa o reino do duque ali, de seres de fora ali, enfim. E... E quando as pessoas voltam da muralha, elas podem vir infectadas. O que isso quer dizer? Ou por uma mordida, ou um arranhão, elas se transformam nos Kraven. Que são, assim... É tipo bestante de jogos vorazes, assim. Não dá pra dizer, ah, é um lobisomem, é um vampiro, é uma fada. Não tem como dizer isso. Mas são criaturas, assim, que... É... Não respondem mais por si. A pessoa que era... Que foi mordida, ela não tem mais... É... Consciência, ela só ataca mesmo. É... E aí, ela sai junto com esse capitão, com esse chefe da guarda, que é como um pai pra ela, que foi quem criou ela, de fato, porque ela perdeu os pais muito nova. E... Aí, tudo bem. É... Eles saem de madrugada, eles saem escondidos, na verdade, não é necessariamente de madrugada, mas eles saem escondidos, pra dar um fim digno pra essas pessoas que já estão no processo de transformação em Kraven. E aí, acontece que um dos guardas dela, que era muito próximo da Poppy, é morto, e ela não sabe por quem. Ela tava andando com ele ali no Jardim do Palácio, e ele levou uma flechada e morreu. E conforme a gente avança na história, a gente descobre que ela precisa passar pela ascensão, se não me engano, que é quando você se transforma numa pessoa imortal. Todos... Ó, o duque que comanda ali, ele é imortal, então todos passam por um processo que você é tornado imortal. E a Poppy tá justamente esperando o dia da ascensão dela, que é quando dizem que ela vai fazer toda a mudança que ela deve fazer por ser escolhida dos deuses. É... Até aí, tudo bem. E aí a história se desenrola, e eu já vou pular pra parte da minha opinião, porque eu acho que eu vou conseguir montando os acontecimentos da história conforme eu dou a minha opinião. É... Eu, assim, cheguei nesse livro sem saber nada, sem conhecer nada da história, sem ler sinopse, sem ler nada. Só sabia que tinha um casal. Era isso. Porque é o que o povo do Book Twitter fala. É... E eu cheguei de paraquedas, e assim, eu esperava mais. Mas não assim muito mais de história, porque no geral, eu amei, amei a construção de mundo dela, da Jennifer. Eu amei a forma como ela apresentou uma fantasia completamente diferente. Então, não é fantasia com fada, não é fantasia com caçadores de sombras, entendeu? É... Não é nesse estilo. E eu achei muito incrível, porque nessa história, ela apresenta seres que são parecidos com vampiros e lobisomens. Só que, assim, o que me incomodou muito nesse livro, eu tenho vários pontos negativos, infelizmente, pra falar. Apesar de eu ter dado quatro estrelas, eu vou explicar o porquê. O que me incomodou muito foi os primeiros 40% desse livro. Porque a história não andava pra lugar nenhum, a Poppy se tornou... Nessa primeira parte do livro, ela é simplesmente insuportável. Como ela é privada de muitas coisas, ela tem esse sentimento mais rebelde dentro dela, né? De quebrar a regra, enfim. Até tudo bem, só que quando ela conhece o Hulk... Isso, gente, ela conhece o Hulk no segundo capítulo, no primeiro e segundo capítulo, então isso não é spoiler. Mas a partir do momento que ela conhece ele, ela não consegue ter um pensamento racional. Ela não consegue parar de pensar em como ele é lindo, como ela gostaria de beijar ele, e nossa, sabe? E tipo assim, isso não é só na primeira metade do livro. Isso é assim, até 80% do livro, ela fica desse jeito. Ela não consegue ter uma conversa racional com o Hulk, sem pensar em quanto ele tá maravilhoso, enquanto ela quer beijar ele. E isso me incomodou muito, porque eu entendo que a intenção da autora nesses momentos foi criar essa tensão em seus personagens, mas não me desceu. Apesar do casal ter descido muito pra mim, deu muito certo pra mim, a construção dessa tensão entre eles pra mim não serviu. Não deu. E assim, a Poppy, eu entendo ela, porque ela sempre foi muito privada das coisas, o acesso dela às informações foi muito limitado. Então eu entendo algumas ações dela, todas as incertezas que ela tem durante o livro, pelo menos eu me colocando no lugar da personagem, eu achei compreensível, assim, de ela não saber o que ela quer, de ela não saber se quer ou não acender e tudo mais. Até tudo bem, eu achei legal. Só que a personagem parece que não tinha nenhum propósito, sabe? E assim, outra coisa que me incomodou, já somando com o negócio do casal, é o diálogo do casal. Porque assim, até 60% do livro, os diálogos eram, assim, se eu puder definir em alguma comparação, é Roberta e Diego de Rebelde Brasil, que fica naquelas cortadinhas, e gente, não tinha conversa, sabe? Não tinha, bom dia, como você está? Era só essas patadinhas, essas indiretinhas, e gente, cansou, sabe? Assim, uma que outra é legal pra dar um negócio do humor, pra dar um negócio assim, sabe? Um sabor. Mas todo o diálogo era assim, e isso me incomodou muito. Mas isso, até que deu pra relevar, sabe? Eu terminei o livro, eu falei, tá, eu consigo relevar esse tipo de coisa. Mas assim, o que realmente me fez tirar uma estrela da avaliação, e eu devia ter tirado mais, pra ser bem honesta, foi a questão dessa primeira parte do livro. Até 50% do livro, eu não tava entendendo nada, absolutamente nada do que tava acontecendo. Eu não tava entendendo quem que eram os Craven, eu não tava entendendo quem que eram os Ascendidos, eu não tava entendendo quem que eram os Atlantes. Então, assim, eu não tava entendendo nada. E depois que eu terminei o livro, eu consegui entender, só com o final do livro que eu consegui entender o que era tudo aquilo. E eu acho que, assim, se a autora tivesse pegado essas informações que ela dá no final, e colocado no início, na ambientação da fantasia dela, eu teria aproveitado muito mais esse livro. Ele teria sido 5 estrelas, favoritado com certeza. Mas, essa questão dela só ter explicado melhor o que é cada coisa, no final do livro, me incomodou muito. Muito. Porque eu até mandei mensagem pra Clara, que a gente tava lendo quase que na mesma época. Eu mandei mensagem pra ela e falei, mas o que que tá acontecendo? Eu realmente não entendi nada do começo do livro. Eu fiquei muito, muito, muito perdida. Porque, eu entendo que talvez a intenção da autora foi ter explicado conforme a Poppy também entendia sobre a história. Só que eu acho que muitas coisas ali podiam ter sido explicadas antes. O que que é um Craven? Isso até que ela explica, mas ela não aprofunda, sabe? O que que eram os Atlantes? O que que eram os Ascendidos? Mas eu fiquei muito incomodada com essa ambientação dela no começo do livro. Como eu falei, eu acho que tem muita informação ali que ela podia ter pego do final, que não seria spoiler, não destruiria o plot. E ela podia ter colocado no começo, justamente pra gente entender melhor o que que a gente tava lendo. Mas assim, em contrapartida, chegamos lá na Digna, nos últimos 40% do livro. Chegando nesses últimos 40% do livro, a história realmente começa a acontecer. Por quê? As coisas avançam e parece que eu tava lendo outro livro. Porque aí eu comecei a entender tudo o que tava acontecendo ali, eu comecei a entender o papel da Poppy e o que ela quer, eu comecei a entender a questão do casal, começou a descer pra mim, comecei a engolir um pouco do casal. E a história realmente já começa a acontecer, a gente começa a entender tudo o que vai virar o plot no final das coisas. Porque ela não dá um plot não, ela dá alguns plotzinhos durante a história, a partir desses 40%. Então assim, esses últimos 40% foram o que me fizeram não dar menos estrelas pra esse livro. Porque eu realmente gostei muito, 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 muito de como a história se desenrola. Mas mesmo assim, eu dei 4 estrelas, porque no final das contas eu adorei esse livro. Parece muito que eu tô trucidando esse livro aqui, mas eu realmente gostei muito. Eu achei a escrita da autora muito dinâmica, eu gostei, como eu falei, a partir dos 60% do livro eu comecei a gostar muito do casal, porque eles não ficaram só nos mimimi, nas conversinhas, vamos dizer assim. E eu também adorei todo o plot. Assim, eu caí muito da cadeira. Obviamente que eu criei algumas teorias e algumas delas eu acertei, mas assim, eu não tava esperando, sabe? Eu não tava esperando algumas coisas. E além disso, as que eu tava esperando, as que eu tinha criado teoria, quando eu acertei, mesmo de ter acertado, eu não fiquei, tipo assim, nossa, grande coisa. Eu caí da cadeira junto, sabe? Porque a escrita da autora me envolveu nesse ponto. A ponto de eu criar a teoria, acertar a teoria e mesmo assim cair da cadeira. Então assim, isso eu tenho que tirar o chapéu pra Jennifer, porque ela fez um negócio que assim... E tipo assim, eu gostei muito da história, eu gostei muito do universo que a autora apresenta, porque é completamente original. Completamente original. Eu nunca li nada parecido. Eu achei assim, muito, 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 muito incrível. E eu tô muito ansiosa pra continuação. Apesar de ter tido esse problema com o início do livro, a segunda metade pra mim é essencial, sabe? Me deu muita vontade de continuar. Então eu vou continuar sim com a trilogia e eu tô muito ansiosa inclusive pra ler o segundo livro. Inclusive a Clara, eu sei que ela já soltou uma resenha desse livro, então eu vou deixar ele aqui nos cards, porque a Clara, ela sabe fazer uma resenha, viu? Então é isso, vamos pra parte com spoilers, porque eu sei que já deve ter dado uns quase 20 minutos de discussão só sem spoilers, então vamos lá. Eu acho que o livro realmente começa quando o chefe da guarda morre, que é quase que um pai pra pop, né? Eu acho que a partir daí a história, assim, ela ganha uma outra velocidade, ela ganha um outro ritmo e assim, a partir desse momento foi o momento de realmente que eu criei teorias e que eu falei, peraí, vamos sentar aqui e vamos escrever as teorias. Tanto que, como eu falei, algumas delas eu acertei. Tô passando pelas minhas notas pra poder ir falando das partes com spoiler. Tudo bem, até aí tudo bem. Assim, o fato do do Hulk ser o Príncipe Castil chegou a um ponto da história e que eu, eu vou ser bem sincera, eu já imaginava que isso ia acontecer, sabe? Mas ainda assim, é aquilo que eu falei, eu caí da cadeira igual, porque tipo assim, tudo começou a fazer sentido, sabe? E eu fiquei assim, gatilhadíssima, porque eu esperava que ia ser outro personagem, eu achei que ia ser, né, um triângulo amoroso e tal. E... quando a gente descobre que ele é o Príncipe Castil, eu fiquei, ai meu Deus, o que que vem aí? E assim, o fato da Poppy ser metade Atlante e metade humana, eu fiquei... a minha teoria nesse sentido é que de quem que ela é filha, porque tipo assim, ela tem um irmão que é humano e que ele ascendeu, então quer dizer que ele é imortal e tudo mais. Então eu fiquei assim, Mas de quem que ela é filha? E a minha teoria é que... Eu não tenho, eu não sei de quem que ela é filha, eu achava que ela era filha do cara que inventou os vampiros lá, só que depois parece que não, sabe? Eu não sei, eu realmente não sei, e tipo assim, mano, o que me destruiu, o que eu fiquei assim, descabeçada, eu fiquei assim, foi a questão, tipo assim, ela joga a informação durante o livro de que os terceiros e os quartos filhos ali do pessoal que moram naquele reino são dados para a questão religiosa deles lá, são dados para os deuses, para servir aos deuses, lembrei a palavra. E aí, eu fiquei, ah, ok, na primeira parte do livro. Aí na segunda, quando a gente descobre, eu até arrepio, quando a gente descobre que essas pessoas, elas na verdade serviam de alimento para os imortais, que são esses vampirões aí, assim, não, sem contar, nossa, eu fiquei muito, muito desgraçada da cabeça com isso, porque eu não esperava, esse tipo de informação foi que eu comecei a entender que tipo, ok, esse livro não vai ser só, só um romancinho bestinha, de uma fantasia bestinha, não, ele tem potencial. E aí, a gente vê a Poppy morrendo umas 300 vezes praticamente, aquela cena em que ela está na cela e eles começam a atacar ela. Eu fiquei com muito medo dela morrer, porque, eu meio que entendi que ela não ia morrer, porque tem mais dois livros, né, mas ainda assim, eu fiquei tipo assim, não passava um átomo. e o Hulk curando ela, o sangue dele curando ela, eu fiquei pronto. Meu casal. Nesse momento eu falei, é isso, é isso, ele, ele mordendo a pescoça dela. Ah, tá bom, é, ela esfaque, não, o que eu achei mais surpreendente nessa cena, quando eles estão lá, deitados lá, e ela pega e dá uma, ela esfaqueia ele, basicamente, ela dá uma, uma dagasada no coração dele, eu não esperava isso, e eu achei que ele ia morrer, eu acho que a história teria sido muito interessante se ele tivesse morrido, porque ia ser muito uma quebra de expectativa, porque a quebra já ia acontecer quando ela esfaqueasse ele, mas se ele tivesse morrido, eu acho que a história ia ganhar um sabor que ninguém ia estar esperando, é, mas ainda assim, eu fiquei descoisada nessa cena também, que ela tipo, esfaqueia ele, sai correndo, eu achei isso genial, e aí ele simplesmente vai atrás dela, e aí, e aí, aquele hotzão na neve, primeiro de tudo, que frio do cacete, como que eles iam aguentar esse frio, como é de conversa, e segundo, nossa senhora, esse hot, assim, os outros, quem eram esses outros hotz aí desse livro, pra mim só teve um hot que foi esse aí da neve, sabe, e assim, uau, uau, só que assim, eu tô preocupada com essa questão deles serem tão atraídos um pelo outro, porque eu já vi que o Hulk, ou o Castile, ele vai, ele já tá meio chonadinho na pop, então até aí tudo bem, só que eu acho que ele vai acabar trocando os planos deles, pra poder ficar com ela, e se tiver alguma explicação assim, nível de, é, parceiro, igual a Sarah J. Mesa, assim, se tiver um negócio desse, no meio da história, eu não sei se eu vou gostar, o que me incomodou foi aquele final de que eles vão casar, porque tipo assim, a autora, ela vai plantando várias dúvidas durante o livro, que eu espero que ela resolva, aqui a gente já tem a dúvida, a gente já tem o gancho, e ela vai lá e me joga o casamento, parece que ela apaga todas as outras dúvidas e fala assim, ah não, o gancho vai ser só o casamento, é isso que vai te levar pro próximo livro, só que pra ser bem honesta, não é isso que vai me levar pro meu próximo livro, o que vai me levar na verdade pro próximo livro, não é essa questão do casamento, pra mim honestamente isso é o de menos na história, o que vai me levar pro segundo livro, que realmente me deixou gatilhada e super curiosa, é a questão de quem que ela é filha, o poder dela, que eu espero muito que seja desenvolvido no segundo livro, que a gente vê que ele tá mudando, né, de quem que ela é filha, eu já falei, quais são os planos do castil, e como que a história vai realmente se desenvolver, porque a gente é virado de ponta cabeça, junto com a Pop, tudo que ela acreditava que era verdade, na verdade é outra coisa, então na verdade ela tá vivendo com os vilões esse tempo todo, então assim, eu realmente tô com muita expectativa pro segundo livro, eu espero que minhas dúvidas sejam sanadas, eu espero que a história realmente ganhe mais forma, sabe, e que ela não faça a mesma coisa que ela fez nesse primeiro livro, de fazer o início assim, super arrastado e sem explicação nenhuma, e aí só nas últimas 100, 200 páginas resolver toda a problemática, mas acima de tudo eu tenho muita expectativa, apesar de tudo, né, então eu espero muito que a gente tenha um desenvolvimento, um amadurecimento da personagem pra ser bem mais exata, então é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e comenta com o que você achou desse livro, porque assim, eu não tenho saúde e eu tô esperando loucamente pro próximo, quando eu tiver mais livre assim de tempo eu vou pegar ele pra ler com certeza, então é isso gente, mil beijos pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!